O militante do partido, a coisa começa com um processo curioso. Quem me convidou em primeiro lugar para aderir a um partido foi o Partido Comunista Português. Porque eu tinha fama de comunista. Era tido como comunista em Santiago de Cacém antes do 25 de Abril. Obviamente que quando a Revolução coludiu, o partido que estava mais organizado em Portugal era, sem dúvida alguma, o Partido Comunista Português. O primeiro convite em Santiago de Cacém para aderir ao partido foi exatamente o Partido Comunista Português. Há algumas pessoas que até pensavam que eu talvez fosse militante, daqueles militantes na clandestinidade, mas não. O segundo partido a convidar-me foi o Partido Socialista, por alturas de junho, julho de 74. E, por último, o PPD, da altura que se tinha constituído, por alturas de maio, salvo do erro, a um convite de um senhor de Setúbal, penso que de Setúbal, de nome Cirno de Castro, que me convidou a mim e a mais três amigos meus, e com esses três amigos constituí o núcleo de Santiago de Cacém. Quatro pessoas. Dessas quatro iniciais, três já faleceram. Portanto, isto em setembro de 1974. E daí para cá, só assistia à mudança do nome para PSD, Francisco Sacraneiro foi um homem que teve uma influência até junto da esquerda mais radical, porque, tendo ele feito parte, como toda a gente sabe, da ala liberal da Assembleia Nacional, a prosa dele, os discursos dele nessa Assembleia, sobretudo a sua participação no Congresso da Oposição Democrática, em 73, deixou um rasto de credibilidade nessa figura e a sua credibilidade foi importantíssima para a implementação e a implantação do PPD na altura. Mas, isso não evitou dificuldades incríveis, sobretudo na fase de implantação, que tornou difícil a implantação em muitos conselhos do distrito. Ainda hoje, essa dificuldade, de certo modo, se mantém e que se traduzia por boicotagem em tudo quanto eram sessões de esclarecimento cívico. E, quando essa boicotagem se transmitiu tão bem aos atos eleitorais, eu vivi essa situação quando fui no distrito de Setúbal, número 4, candidato à Assembleia, em 1976. Estive à beira de levar uma boa sova, eu e o doutor Rui Machete, em Sezimbra. Em Sezimbra. A mim valeu-me, valeu-me, em Sezimbra pelo menos, mas noutros sítios, o facto de eu, em 73, me ter lembrado de deixar crescer a barba. Não por uma questão de estética. Eu deixei crescer a barba por uma questão de comodismo. Poupei lâminas e poupei tempo de manhã a barbear-me. Ora, isso acabou por ser uma vantagem. Um ano depois, quando se dá o 25 de Abril, eu sou um militante do PPD fortemente barbado. E essas barbas impediram que algumas vezes eu tivesse levado pela medida grossa. Sezimbra foi um deles, mas não só. O célebre comício do PPD no Clube Naval em Setúbal, que mais parecia, que redundou quase que numa espécie de guerra do Vietnã, valeram-me mais uma vez, as barbas e o facto de estar acompanhado por um nosso militante da Alvalade, falecido e saudoso Romão. Eu e o Romão, metidos naquela confusão, a única forma que tivemos de fugir, de termos sido fortemente admoestados, porque éramos, francamente, atacados. E o ataque não era uma brincadeira. Não era uma brincadeira. era a sério. Se a ocasião se tem proporcionado, tinham saído de lá vítimas. Não só de lá, mas em muitas outras situações poderia ter havido vítimas.